O PT tá pistola com uma invasão por parte de povos indígenas a uma fazenda. Você tá brabo? Eu tô bra... É isso mesmo que vocês entenderam. Eles que criaram até o Ministério, né, porque quando o PT quer fingir que pra eles alguma coisa é importante, eles criam o Ministério, né, como se o Ministério resolvesse o problema, né, como se o Ministério fosse solução definitiva e como se o Ministério, em excesso, fosse dar prioridade pra algum tipo de política pública. Senhor, temos um problema. Estão querendo acabar. O que é essa porra? Cria logo o Ministério e me traz uma cachaçinha. Eles que criaram o Ministério até dos povos originários, povos indígenas e por aí vai, eles agora tão criticando, né, uma invasão por parte de povos indígenas porque foi contra, porque foi em uma fazenda de um petista, de um presidente estadual, de um diretório do PT. Olha, gente, nessa vida em glória de oposição, né, de você ter um trator passando por cima de você todos os dias, de você ter a perseguição do governo federal, de você, bom, se quando eu era um mero militante, a Dilma já colocou, o Ministério da Justiça, o Cardoso, pra fazer dossiê contra mim, investigação contra mim. Imagina agora como o deputado federal ia apresentando denúncia contra o Ministro da Justiça, sabe-se lá o que eles estão fazendo em relação a mim. Mas vamos lá. Nesta vida em glória tem, como naquele filme do Will Smith, aquele momento, aquele pequeno momento da minha vida que chama-se felicidade. Essa parte da minha vida chama-se felicidade. Veja só o que que aconteceu. O deputado federal Zeca do PT, que foi governador do Mato Grosso do Sul, criticou o secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas, Eloy Terena, por apoiar a invasão de uma fazenda em Rio Brilhante, que é propriedade do presidente do PT de Mato Grosso do Sul, José Raul Júnior. Veja só, invasão ou demarcação de terra indígena no dos outros é refresco. Quando é contra eles, aí não pode. Aí o direito à propriedade passou a existir para os petistas, né? É direito à propriedade para eles e para o resto é esculhambação. Antes de continuar esse vídeo, vou pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, dar aquele joinha, entrar nos nossos grupos de WhatsApp para você poder participar de concursos, ganhar prêmios gratuitamente, ganhar bolsa na Academia MBL, ganhar ingresso para o Congresso do MBL, ganhar livros, participar de campeonatos de debates e entrar na Academia MBL, a principal iniciativa do MBL para deixar frutos para a mudança política do nosso país no médio e longo prazo. A gente só vai mudar o nosso país formando uma geração inteira de intelectuais, de porta-vozes, de coordenadores políticos e é isso que a Academia MBL se propõe a fazer e é por isso que é tão importante que você participe. Então, o que aconteceu basicamente, né? Povos indígenas lá, uma tribo, sei lá o quê, foi lá, invadiu uma fazenda, só que tinha um detalhe, né? A fazenda é do presidente estadual do PT. E aí, um deputado do PT, que foi governador do Mato Grosso do Sul, foi lá e desceu o pau no secretário executivo, né? Do Ministério dos Povos Indígenas, justamente porque ele apoiou... Não, primeiro assim, o absurdo já tá num sujeito que é o secretário executivo não é qualquer figura no Ministério, tá? Por menor que seja o orçamento do Ministério, como é o caso do Ministério dos Povos Indígenas, ou por menores que sejam as suas atribuições legais, as suas competências, os seus poderes, o secretário executivo de um Ministério não é uma figura qualquer, né? Ele é o imediato, ele é como se fosse o vice-ministro. Ele é o zoro do Ministério, né? Pra deixar muito claro o que que ele é, né? Ele é... Ele tá ali, é o número dois. Número dois? Ninguém me chama mais disso e fica impune! E ele é o principal responsável por administrar o dia-a-dia do Ministério, né? O ministro faz articulações políticas, pensa macro as políticas públicas, mas quem operacionaliza junto com os outros subsecretários e etc, a política pública na ponta, supervisiona, faz os relatórios pro ministro, é o secretário executivo. Uma pausa no vídeo pra falar do Clube MBL. Pois é, o Clube MBL é o grande instrumento que permite que você participe conosco da forma como a gente pensa e raciocina política. Você gosta dos meus vídeos? Você gosta das lives do MBL News? Você gosta do trabalho do Kim? Pois é, o Clube MBL é o lugar onde você vai ver onde a gente raciocina, onde a gente investiga, onde a gente obtém informações de bastidores. Você vai ter acesso a bastidores, você vai ter acesso a informações de Brasília, a relatórios especiais, a vídeos mais aprofundados, melhores do que eu faço aqui, lá dentro do clube. É uma rede de Telegram e é uma plataforma especial montada pra você. Isso aí vai custar apenas R$ 1,00 por dia. Eu tô falando sério, R$ 1,00 por dia. Pra você ter acesso a informações de altíssima qualidade e além de tudo você vai ajudar a bancar não apenas o MBL, mas o grande projeto do MBL este ano, que é a formação do nosso partido. Vem fazer parte do Clube MBL, além de você não se arrepender, você vai se enriquecer bastante. Aguardo você lá. E veja só o absurdo. Primeiro, um secretário executivo de um ministério apoiando uma medida ilegal, uma invasão, um esbulho possessório, um crime previsto no Código Penal. Só o sujeito apoiar institucionalmente um crime, pra mim, num país sério, já era motivo pro Ministério Público ter entrado com uma denúncia contra esse sujeito e pro judiciário já ter acolhido a denúncia, o sujeito já deveria ser réu, já deveria estar respondendo, no mínimo por apologia a crime. No mínimo por apologia a crime. Muito bem. Ele vai lá e apoia, mas não sabe, não sabia que aquela fazenda era uma fazenda do presidente estadual do PT e que tem um deputado federal do PT muito influente por ter sido governador do Mato Grosso do Sul, né? Veja só, gente, como é. Isso, assim, escancara, escancara a hipocrisia petista. Porque quando tem o que eles chamam de ocupação do MST, demarcação de terra indígena, quando é na fazenda dos outros, eles acham lindo. É reforma agrária, é povo originário sendo respeitado, é o pobre plantando arroz orgânico, é tudo muito lindo, muito maravilhoso. Agora, quando é a invasão, é na fazenda deles, é no deles, aí, opa, e a propriedade privada, direito fundamental garantido pela Constituição, o que é isso? Vamos lá, calma aí, gente, reintegração de posse, judiciário, né, vamos reverter essa situação, vamos criminalizar o pessoal que fez isso e tal, né? Quando é com eles, aí engaçado. Quando é pra invadir a terra de petista, petista é mais liberal que eu. É um negócio impressionante, assim, é realmente... Eu não tenho nem palavras pra mostrar ou pra dizer, né, o quanto isso é a hipocrisia. É assim, você pega... Sabe quando você reduz alguma coisa na culinária? Ou quando você aumenta a pureza de um elemento na química? Ou quando você enriquece, sei lá, urânio pra gerar energia, né? Sei lá se enriquecer urânio gera energia. Tô falando uma abobrinha aqui, não sei. Você entendeu o que eu tô falando? Sabe quando o Pokémon chega na sua forma final? Quando você desperta um instinto superior? Quando você desperta um modo sábio? Quando você... O que mais? É, 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 é... Solta o Suzano na sua forma completa, lança um Manguikyo Sharingan. É, é, é isso. É a mais fina flor da hipocrisia. É assim, é quase como se a hipocrisia tivesse tomado forma física e tivesse andando por aí. É exatamente isso que tá acontecendo. E, assim, não tem palavras. Não tem palavras. Não tem palavras e vou até terminar o vídeo por aqui. Simplesmente porque não tem palavras. Eu vou deixar vocês saboreando esta hipocrisia petista. Me despeço. E até mais. E até mais.